Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e primeiramente, hoje é domingo de Páscoa, então antes de começar esse conteúdo eu vou desejar que você tenha um domingo abençoado e com muita paz com a sua família, beleza? Bom, todo domingo aqui e hoje é inevitável, lógico, eu tenho que fazer esse conteúdo porque muitas pessoas gostam desse conteúdo que é o que rolou na semana, beleza? Então a gente vai ver aí o que rolou entre os dias 11 a 17 de abril de 2022. Vem comigo! Bom galera, é isso então, então eu vou compartilhar a minha tela aqui e o primeiro conteúdo já, como sempre, Top das Galáxias, o Pinguim é top, é ele mesmo, o Pinguim do Larvel, o Rafael Lunardelli aí, criou um conteúdo essa semana sobre implementação de eventos e listeners no projeto Termscore, tá bom? Então recomendo demais, se você não tem afinidade com esse conhecimento de eventos e listeners, eu recomendo demais, porém, se você tá num nível intermediário indo pro avançado. Pra quem tá num nível bem básico de Larvel, provavelmente não vai entender muito bem esse conteúdo. Conteúdo sensacional, top, ele é sempre o primeiro cara que eu recomendo aqui nos domingos, beleza? Bom, segundo conteúdo top aí, mais uma vez, mais uma vez, o Iskton aparecendo no meu canal aqui, porque toda semana ele cria um conteúdo que me ajuda. E essa semana ele criou um conteúdo sobre como gravar um podcast no Discord. Então ele ensina a criar um bot lá. Ah, eu não vou dar spoiler, tá? Eu não vou dar spoiler, mas tipo assim, ele fez um conteúdo muito top e através do Discord você consegue criar um podcast com áudios separados e com quantas pessoas você precisar lá. É muito legal. Só assiste, só assiste, se você quiser criar o seu podcast futuramente, 0800 de graça. Então você vai precisar assistir esse vídeo aí do Iskton. Já dá um like lá, se inscreve no canal lá também, beleza? Bom, terceiro conteúdo aí do Rodrigo Branas, né? O Rodrigo Branas também eu acompanho faz, ó, muito, muitos anos. Aprendi JavaScript com esse cara, aprendi Angular com esse cara, aprendi Ionic com esse cara. Esse cara aí me ajudou demais, tá? É Rodrigo Branas. Esse é o cara que manja demais da parte de JavaScript, de arquitetura, enfim. E aí ele abriu a turma 6 do curso Clean Code and Clean Architecture, tá? Então, recomendo demais aí se você quer aprender boas práticas, ter um projeto extremamente organizado, né? Com nomes e classes coesas. Então, eu recomendo demais esse curso, beleza? Não tô ganhando nada pra isso, tá? Pra divulgar esse curso dele, mas é porque, assim, eu preciso retribuir tudo que esse cara já fez na minha vida, tá? Os conteúdos gratuitos que ele publicou, na época, me ajudou demais, demais. E até hoje ele publica muito conteúdo bom, gratuito, beleza? Bom, vamos lá, então. Top 4. Thiago Matos. Voando, voando, voando alto, beleza? Então, ele começou um curso de Laravel do zero lá. E, ó, olha só quantos conteúdos ele publicou essa semana. Foram três conteúdos, tá? Falando sobre layout com Blade, injetando assets e também como compilar com Laravel Mix, que é um conteúdo extremamente importante pra quem quer trabalhar com Laravel. Se você não acompanhou essa série de vídeos dele, pega do zero, porque esse curso de Laravel 9 do Thiago Matos tá muito bom mesmo e de graça. Então, vamos aproveitar, beleza? E pra encerrar aqui, o Top 5 da semana, o Tom, lá do Brain Code, fez um conteúdo sensacional, sensacional, tá? Sobre como criar a façade. Então, ele fez um esquema que eu gosto dessa abordagem, de que, tipo assim, ele criou o próprio sistema de façade pra entender como funciona por trás dos panos. Eu fiz algo bem parecido aí no meu curso de injeção de dependência, tá? E eu gosto demais dessa abordagem, da gente entender como funciona por trás dos panos, tá bom? E aí, depois ele mostra lá também, no Laravel, como o Laravel implementa. E é muito bacana, tá? É um conteúdo mais intermediário barra avançado também, essa parte de façadas. Se você tá começando agora no Laravel, eu não recomendo muito assistir esse vídeo, não. Mas se você já tem uma certa afinidade com o Laravel, Esse conteúdo é essencial pra você dominar esse conceito, que ele é um core concept, né, do framework. Tanto injeção de dependência, que eu fiz, quanto façade, são core concepts, né? Conceitos do core do Laravel. Beleza? E é lógico, depois do Top 5 da semana, o que eu tenho que mostrar? É lógico, eu tenho que fazer um jabá do meu canal também, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O que eu publiquei essa semana aí? Ó, eu publiquei atrasado sobre Object Calisthenics, né? Então, já começamos a parte prática lá. O que rolou na semana, né? Da semana passada também foi atrasado. Foi também o curso de Laravel Service Container, a parte 3. Beleza? Já saiu também. Criação de interface web. E aí, quem me ajudou aqui, quem tá me ajudando, quem tá fazendo, na verdade, né? O HTML ali, a interface com o Tailwind CSS, é o tio Atila e o tio Davi. E eu só tô dando pitaco ali mesmo. É, o que mais? Saiu a aula do projeto Freezer Control, parte 4. Tamo evoluindo bem, tá bom? Como criar um input HTML do tipo wiki. Muito legal também essa aula. Se você não conhece esse tipo de input wiki, que é nativo do HTML, sem precisar de plugin, jQuery, sem nada, eu recomendo demais você assistir também. Saiu outra de Object Calisthenics, onde eu ensino você não usar o else, não precisa usar a palavra else nos seus projetos. Ah, tio, mas eu aprendi na faculdade. Tá, mas não precisa, tá bom? Você vai ver que o código fica muito mais limpo e coeso. Aí eu fiz o aulão que é assim. Nossa! Foi a aula da semana isso aqui, tá? De como configurar o XDebug no PHPStorm e VS Code, quando você trabalha com Docker, com Seio. Então, desvendei aqui, dei o conteúdo mastigadinho, e aí você vai poder debugar suas aplicações de uma forma muito mais profissional, tá bom? Independente se você usa PHPStorm ou VS Code. Já soltei num vídeo só, pra tirar dúvida da geral aí, beleza? E aí depois eu fiz uma livezinha bem rápida, compartilhando o meu script seio personalizado, beleza? Então, confere lá também. Dê like em tudo aí, compartilhe tudo, se inscreva no canal meu aí também. E os comentários que vocês deixam, pessoal, isso aí é combustível pra que eu continue dando esse conteúdo de qualidade pra vocês. Então, não parem de elogiar, não parem de comentar, e não parem também, por que não, de pedir conteúdos, porque quando vocês pedem conteúdo eu faço, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado dos top 5 da semana e dos conteúdos que eu soltei também durante a semana. Se você gostou, deixa aquele likezão maroto aí, se inscreve no canal, deixa um comentário também sobre o vídeo de hoje. Se você gosta desse vídeo, né, pra te atualizar durante a semana, eu quero saber de você, beleza? Bom, então é isso, feliz Páscoa, forte abraço e bora estudar? Ah, bora comer ovo de Páscoa, é isso. Um abraço!